É um processo que vai levar um tempo, esse processo de desbolsonarização das forças de segurança. Mas nós, do pessoal, que estamos ali como um partido aliado, é a nossa obrigação a esticar essa corda. Nós vamos para cima, nós queremos ser uma espécie de caça-golpistas no Brasil. Não tinha os caça-fantasmas, né? No filme do Spielberg, nos anos 80. Pois bem, nós vamos ser os caça-golpistas, tá? Então, boa parte do nosso trabalho, da nossa ação, vai ter como objetivo ir atrás dessa turma. Eles têm que ser banidos da vida pública. Juliana, o que a gente traz aqui no destaque do nosso programa hoje? Essa notícia crime, ingressada pela deputada eleita do PSOL, a Luciene. E vai estar amanhã no Fórum Café, com o Plínio. Não sei se o Mauro vai estar também amanhã. A Luciene Cavalcante, que já está assumindo, vindo à cadeira e já entrou com essa notícia crime no Ministério Público Federal, denunciando a prevaricação do general Júlio César de Arruda em relação aos acampamentos golpistas que gestaram essa tentativa de golpe do dia 8. Qual que é? Fala um pouco sobre essa ação e a sua avaliação sobre o que aconteceu nessa última semana. Tri, Rová, antes de mais nada, a gente tem que ter muita clareza de que o episódio do dia 8 de janeiro tem que servir de alerta para a gente. Se alguém achava que o bolsonarismo ia aceitar pacificamente o resultado das eleições, que ia optar por uma oposição parlamentar lá na Câmara, como foram nos 13 anos a oposição dos tucanos aos governos do PT, estão muito enganados. Acho que ficou mais do que evidente que nós estamos diante de um fenômeno novo, já não tão novo, mas novo na oposição, digamos assim. É a primeira vez que nós vamos ter na oposição uma força de extrema-direita com peso de massas, com influência de massas, com um ecossistema midiático de informação, de mobilização, com uma agenda política e ideológica muito clara, absurda para os nossos pontos de vista, mas muito clara e com capacidade de mobilização. Então, primeiro, acho que serviu como uma alerta do que nós vamos enfrentar pelos próximos quatro anos. É um fenômeno novo e nós temos que estar preparados preparados para esse fenômeno. O segundo é que esse fenômeno, ele se infiltrou nas instituições de Estado. As imagens são evidentes, está claro que houve no comando da Polícia Militar do DF e em determinados setores das Forças Armadas, colivência com o vandalismo, a quebradeira, o terrorismo promovido no dia 8. Já tem vídeos que comprovam, tem lá um coronel do Exército querendo impedir a ação da polícia de shopping de tirar os manifestantes de dentro do Palácio do Planalto. Não sou eu que estou dizendo. As imagens estão correndo na internet. Então, para mim, está evidente que houve, inclusive, a medida de ontem do governo de afastar 40 militares que faziam parte do sistema de defesa do Palácio do Planalto, guarda presidencial, GSI, etc. É muito importante, muito positivo, embora não tenha certeza se isso é suficiente. Se comprovado o envolvimento desses militares no que aconteceu no dia 8, eles não têm que ser só afastados do Palácio do Planalto, eles têm que ser colocados na reserva, processados, julgados e, se necessário, condenados por terem participado dessa ação. Então, nós do PSOL estamos na seguinte pegada. Não tem arrego, gente. Não tem mais mediação possível com essa turma. Eu sei que a correlação de forças não permite resolver o problema da noite para o dia. Não adianta o presidente Lula colocar 50 generais na reserva, porque não tem 50 militares prontos para assumir com posições progressistas. É um processo. É um processo que vai levar um tempo. Esse processo de desbolsonarização das forças de segurança. Mas nós do PSOL, que estamos ali como um partido aliado, é a nossa obrigação a esticar essa corda. Nós vamos para cima. Nós queremos ser uma espécie de caça-golpistas no Brasil. Não tinha os caça-fantasmas, né? No filme do Spielberg, nos anos 80. Pois bem, nós vamos ser os caça-golpistas. Então, boa parte do nosso trabalho, da nossa ação, vai ter como objetivo ir atrás dessa turma. Eles têm que ser banidos da vida pública. Por quê? Porque quem ataca a democracia não tem lugar da democracia. Esse é um princípio básico. É por isso que não pode ter partido nazista no Brasil. Se não pode ter partido nazista no Brasil, não pode ter militância fascista organizada, não pode ter meio de comunicação fascista, não pode ter canal no YouTube fascista. Ou seja, para desbolsonarizar o Brasil, você não precisa só desbolsonarizar o Estado. O Estado também. O judiciário, as forças armadas, as polícias. você tem que desbolsonarizar a sociedade. E isso se começa tendo manodura, como se dizia antigamente, com quem afronta a democracia e o Estado de Direito. Então, essa ação da Luciene, como várias outras ações que o pessoal entrou, pedido de CPI na Câmara, pedido de processo para a PGR processar os deputados, de uma ação que nós entramos junto com o PT e outras medidas, nós vamos tomar o pedido de prisão do Bolsonaro, que eu anunciei em primeira mão na festa da Fórum, dia 30 de dezembro, lá em Brasília. Lá no camarote VIP, para o qual você foi convidado. Moro. Então, são medidas que a gente está tomando, um conjunto de medidas para mostrar que, pelo menos nós do pessoal, e eu tenho certeza que posso falar em nome de boa parte da militância progressista do Brasil, que fala em nome da Fórum, de tantos outros veículos, nós não vamos dar arrego para quem quer nos colocar na clandestinidade, para quem quer nos perseguir, para quem quer nos matar, porque é isso que eles tentaram fazer ao longo de quatro anos. Então, agora, o que a gente quer é a lei. Ninguém está querendo perseguição, ninguém está querendo uma lava-jato ao contrário, ninguém está querendo lá o ferro. A gente só quer que a lei seja cumprida. Juliano, falando em lei ser cumprida, eu me recordo que a gente conversava um dia, ainda antes da eleição, se não me engano, antes da eleição, e você falava, não, é preciso, no mínimo, tornar o Bolsonaro inelegível, isso para a defesa da democracia. E que, aí vocês entraram com esse pedido, agora, eu te pergunto, não deveria ser feito a mesma coisa para todos os golpistas que foram identificados nesses atos terroristas? o pessoal não poderia entrar com esse pedido, por quê? Porque muitos deles, eu sei que, por exemplo, em Santos tem um que organizou os ônibus, foi lá, disse que foi orientado por um major para escapar, ele saiu porque o major falou para ele como fugir, e virou herói de um bando de picareta daqui. Virou herói. Esse cara, se ele sai candidato, provavelmente vai ser eleito por esses imbecis. Então, entra na vida pública pelo esgoto. E aí eu te pergunto, não é hora de colocar inelegíveis todos esses caras que participaram dos atos golpistas fichar e ir atrás? É possível? Você já foi atrás disso? Você tem alguma informação? Eu concordo plenamente, Rovai, e acho que é possível, tá? Claro que é um processo que a gente não faz da noite para o dia, porque a escala do que está acontecendo é uma escala muito grande, tem 1.500 pessoas fichadas, 1.600 pessoas fichadas lá em Brasília, uma parte delas continua de vida. Então, nós vamos levar um tempo até poder saber, por exemplo, no caso de quem tem mandato eletivo, deputados federais, deputados estaduais, nós já entramos com pedidos nas respectivas assembleias legislativas e na Câmara Federal pedindo o que a gente pode pedir, que é a investigação, investigação e processo. Depois que processa, a pessoa fica inelegível automaticamente, tá? Então, nós vamos lutar para que deputado federal, deputado estadual, vereador que teve envolvido nos atos golpistas seja caçado e colocado na inelegibilidade, porque a lei já prevê isso. Se você for caçado, você fica 8 anos inelegível. Então, essa é a primeira coisa. A segunda coisa em relação a quem teve envolvimento direto, financiadores, pessoas que estavam lá no Palácio do Planalto, no Congresso Nacional, no STF. O que acontece? Essas pessoas precisam ser condenadas em segunda instância, pelo menos. Uma vez condenadas, elas ficam inelegíveis pela lei da ficha limpa. Então, o que nós precisamos? Nós já temos, do ponto de vista jurídico, nós já temos todos os instrumentos para tirar essa turma da vida pública. Esses instrumentos precisam funcionar. Então, o que nós precisamos? Que as pessoas que tiverem comprovado envolvimento com esses atos golpistas, ou mesmo, mas o cara não financiou, ele não pegou um ônibus, ele não foi, mas ele ficou no domingo ali nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no Twitter, falando, agora sim, agora estão fazendo a coisa certa, agora finalmente, vão mostrar para esses ladrões do PT, do pessoal. Esse cara também é responsável, também é responsável por estar disseminando o ódio, a violência e a intolerância política. Então, para toda essa turma, tem que ter processo, o devido processo legal, com direito à defesa, ninguém está querendo criar um estado de exceção no Brasil, como certos jornalistas estrangeiros estão dizendo, ninguém está querendo criar um estado de exceção no Brasil, tem lei nesse país, as leis do Brasil são as leis do Brasil, não são as leis dos Estados Unidos, da Argentina, do México. Então, que a lei seja cumprida. Se ela for cumprida, se as pessoas forem identificadas e responderem judicialmente pelos seus crimes, elas vão ficar inelegíveis, porque a lei da ficha limpa prevê que quem tem condenação em segunda instância não pode disputar a cargo público. Então, esse sujeito aí em Santos, que você está mencionando, ele tem que ser processado também. Se o Ministério Público não processar, se o governo não processar, se a Advocacia Geral da União não processar, o pessoal pode sim processar. Nós vamos fazer isso sempre que os órgãos de fiscalização e controle não agirem, nós vamos agir, pode ter certeza. Tem o Manuel Messias Nunes aqui, que está lembrando. Juliana? 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 Juliana?